E um campeonato de luta de braço no Brasil oferece a chance de disputar o campeonato sul-americano. E o estado de Mato Grosso do Sul tem um representante que é aqui de Três Lagoas. O repórter Sidney Cardoso tem as informações. Cássio Felipe de Oliveira, natural de Três Lagoas, teve o primeiro contato com o esporte através do basquete. Mas foi na luta de braço que encontrou a verdadeira paixão. Eu sempre caminhei juntamente com o meu irmão. Ele fez basquete, eu fiz basquete também. Aí depois ele entrou na luta de braço, eu entrei para a luta de braço também. Ele me carregou muito novo para dentro da luta de braço. Então desde os 12 anos eu tive um contato mais forte com o esporte dentro da luta de braço. No início da carreira, aos 12 anos, Cássio foi campeão pela primeira vez. Hoje aos 21, já conquistou três títulos de campeão brasileiro e o vice-campeonato sul-americano de luta de braço. Mas por trás de todas essas vitórias, há uma história de muita superação. O maior desafio hoje, não somente para mim, mas como para todo atleta de luta de braço, é a questão financeira. A gente encontra bastante dificuldade de ir para os campeonatos, até porque a gente vem tendo bastante campeonatos brasileiros. Às vezes tem um campeonato em Nordeste, às vezes um aqui no Centro-Oeste. Mas a maior dificuldade mesmo é ir para esses campeonatos, que geralmente acontece em São Paulo, ou então em um estado mais longe. E a gente não tem a condição financeira de pagar uma passagem para chegar nesses campeonatos. A família e os amigos sempre apoiaram Cássio a seguir no esporte, especialmente o irmão mais velho, Victor Eduardo, que também é atleta e já conquistou diversos títulos, incluindo o estadual, o brasileiro, a Copa Brasil e o sul-americano de luta de braço. Está retornando, começou uns três anos atrás, agora treinar e se dedicar cada vez mais. E ele está vindo em uma ascensão muito grande, ao ponto de ele estar conquistando os títulos que ele queria conquistar quando criança. Agora já foi campeão brasileiro, Copa Brasil, vice-campeão no sul-americano. Então, cada vez com a dedicação dele, com o esforço dele, ele está conseguindo conquistar os títulos que ele sempre sonhou em conquistar. O multicampeão e medalhista nacional e internacional, Cássio Felipe, agora se prepara para disputar o Campeonato Brasileiro de Seleções de Luta de Braço, que acontecerá dia 18 de outubro, no Míster Olímpia, em São Paulo. Além de treinos musculares, Cássio participa de diversas competições e torneios, buscando sempre estar na melhor forma para conquistar novos desafios na carreira. Para que Cássio tenha estrutura adequada de treinos e consiga viajar para disputar os campeonatos, ele precisa de apoio e patrocínio. Como ele mesmo disse, a parte financeira é um dos principais desafios para os atletas. Além de mim, tem outros atletas também que a gente está tentando levar. Então, além de mim, vai ter outros atletas que vão falar assim, ah, Cássio, tem como você levar tal pessoa? Porque a gente está tentando se desdobrar entre as curvas para conseguir levar o máximo de atletas possível daqui de Três Lagoas e também do Estado. E vai ser um dos maiores campeonatos brasileiros que vai acontecer. Vai acontecer juntamente no evento do Míster Olímpia Brasil, que é um dos maiores campeonatos de fisiculturismo internacional. Então, é um campeonato que vai ser difícil da gente conseguir, mas que eu estou buscando apoio para conseguir ir para esse campeonato e trazer com certeza o título para Três Lagoas.